A movimentação nos portos do país vem crescendo. Em 2013, o setor foi responsável por mais de 930 milhões de toneladas. Em 2013, a movimentação nos portos do país foi 2,9% maior que no ano anterior. Os portos públicos movimentaram 338 milhões de toneladas e os terminais de uso privado ficaram com 593 milhões, totalizando 931 milhões de toneladas no ano. Entre as mercadorias mais comuns transportadas em 2013 estão minério de ferro, soja, milho e combustíveis, com destaque para o aumento no transporte de contêineres, que agregam valor ao produto. Os contêineres, como característica principal, são o tipo de movimentação que prioritariamente envolve operações de carga de altíssimo valor agregado. Isso é importante, ou seja, são produtos produzidos ou importados para nossas indústrias. Isso é muito importante, tem todo um processo de alavancagem da economia do país. No ano passado, o Brasil também importou 5% a mais do que em 2012 por via marítima. E as exportações tiveram um incremento de 1,2%. China, Estados Unidos e Argentina foram os principais destinos. Com mais infraestrutura nos portos e o novo marco regulatório que rege o setor, Antac tem boas expectativas para esse ano. A gente espera para 2014, portanto, números mais pujantes. Alguns deles com maior reflexo para 2015. Mas, enfim, há um choque de oferta de infraestrutura que o governo está cuidando de fazer de forma articulada, de forma objetiva, verticalizada. E nós acreditamos, sim, que o setor continue respondendo fortemente às demandas que lhe forem impostas.